...dando mais um ouro aí para a Esloveni, hein? Porque agora teremos dois atletas, um foi o quinto colocado ontem na eliminatória, na classificatória, o Melvin Horneck da Holanda, e o outro foi o terceiro, o austríaco Fabian Leimlener, né? É, mas lembrando que o que está valendo é a nota de hoje, né? Então esses atletas podem se superar e podem inclusive superar o Saxida, então vai ficar todo mundo aí aguardando até o último ginasta, para confirmar ou não esse resultado. Começou na Malteza, podia ter ficado um pouquinho mais, aí ele vai direto para o Cristo. Novamente o Cristo. É, esse é o austríaco, né? O Fabian Leimlener, sétimo, penúltimo atleta. Aí uma prancha com as pernas afastadas, o braço bem apoiado ali na argola, não é permitido isso, vai perder pontos, tem um pequeno balanço de cabo também, aí dois duplos mortais, um carpado, que é com as pernas estendidas, e um grupado com as pernas flexionadas, vai a parada de mãos, ali oscila um pouquinho, o atleta tem que estar totalmente parado ali. Uma bela saída, hein? Duplo mortal com dupla pirueta, botou muita dificuldade na saída e crava. A saída aumenta a nota dele de dificuldade, conseguiu passar bem pela argola, fez uma boa prova. E aí